Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, filtro de vídeo estilização. Estilização, que é aqui, ó, estilosais. Estilois. Que está aqui, ó. Muito bem. Então nós temos o primeiro aqui, que é o nosso Alpha Glow. Então ele vai colocar uma imagenzinha, tipo um brilho externo. Atrás aqui, então aqui tem intensidade. Ok. Ok, intensidade, brilho. Pode trocar a cor desse brilho. Ah, eu quero que fique um brilho azul. Ok, vai ficar um brilhozinho azul, com uma cor inicial de azul e cor final de vermelho. Ok, então aqui está o nosso brilho. Certo? Então é apenas isso que ele faz. Então, ó, Brush Stroke. Esse Brush Stroke é um efeito de pincel. Ó, ó. Pincel de linha. Então olha só como é que ele fica. Então aqui nós temos, olha, o ângulo do pincel, que tu pode trocar. Nós temos o tamanho desse pincel. Nós temos a largura dele, a densidade dele. Então a gente pode ir modificando essas preferências aqui. Ele vai ficar mais intenso ou menos intenso nesse efeito. Apago. Nós temos o embossado, o emboss, que é o, tipo um blush. Vai ficar mais embaçado, olha. Ó. Embaçou, desfocou. Tipo um desfoque. Ok? Então é isso que ele faz também. Sabe aquele efeito que tu faz assim quando você acorda? Tu quer fazer um efeito tipo de bebê ou de bebida? Então tu faz uns efeitos bem loucos assim. Beleza? Aqui é colorido. Aqui é apenas embaçado. Então aqui é apenas você embaça. Esses filtros aqui tem desde as primeiras versões do Premiere também, olha. Parece que está num tijolo, num cimento, né? Vendo aqui, ó. Tanto faz, tu enxerga. Como é que está enxergando agora de óculos? Com óculos, sem óculos. Com óculos, sem óculos. Então tu consegue brincar aqui. E lembrando sempre que você pode colocar o reloginho e você pode animar colocando os keyframes. Ok? São efeitos simples, mas eu não posso deixar de mostrar pra você. Deixa eu selecionar aqui e apagar. Agora sim. Fim de edges. O edge é tipo um relevo. Ó. Então ele fica com bastante relevo. Ou baixo relevo. Aí nós temos o efeito mosaico. Que é bem legal. Esse efeito aqui que também é muito utilizado quando você quer... Que aparece nas entrevistas, né? Que a pessoa não pode mostrar o rosto. Então, além do filtro de áudio, que você sabe como colocar. Eu estou aqui e quero dizer que eu vi uma testemunha lá, mas eu não posso mostrar o rosto. Então você pode colocar esse efeito aqui também. Pra vídeo, além do desfoque. E como eu já mostrei pra você. Você pode... Digamos que eu não quero efeito aqui. Pra você fazer efeito só de um rosto, você tem que duplicar. Tem que ter uma camada em cima e embaixo. Você coloca na camada apenas de cima. Esse efeito. Digamos assim, ó. Aí você recorta com a caneta, né? Vamos deixar, por exemplo, apenas nela. De novo aqui, ó. A parte... O rosto dela não pode mostrar porque ela é testemunha-chave. Pronto. Então, lá no rosto do carinha aparece e o rosto dela fica assim. Ok? Então é dessa forma que é feito. Aí nós temos aqui, ó. Posterize. São todos efeitos meio loucos, meio doidos, olha. Olha o que ele faz. Deixa meio assolarado. Replicate. Onde ele vai replicar. Tu pode replicar várias vezes. Sabe aquele efeito de várias televisões ao mesmo tempo? Olha. Aqui, ó. Vendo que barbada? É só você escolher aqui quantas você quer. Quero quatro. Ok. Então ficou quatro por quatro. Isto aí. Só para isso que serve. Também é feito bem antigo aqui dentro do Adobe Premiere. Nós temos aqui o Holding Edges. Consegue ver a bordinha aqui? Também, olha. Olha. Que efeito legal para você colocar em um vídeo para não ficar padrãozinho. Então você consegue modificar. Só que assim, ó. Esses vídeos, esses efeitos são bem pesados. Então na hora de renderizar, pode ser que ele demore um pouquinho mais para renderizar. Ok? Mas é legal. São bem interessantes. Nós temos aqui a solarização. Então, ó. Tipo efeito negativo, né? Ou quase negativo. Apenas isso. Cada cor, cada formato de vídeo vai te dar um resultado diferente, certo? Então aqui eu tenho um vídeo mais branco, né? Com amarelo. Então você pode ter um vídeo bem colorido, talvez te dê um resultado diferente. Nós temos o efeito Strobel. Strobel. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Strobel Color. O Strobel é isso aqui, ó. Ele fica com o efeito piscando em cima. Consegue ver aqui, ó. Fica aí como se eu fosse falhando, ó. Isso é um Strobel. Eu utilizava bastante esse efeito quando eu trabalhava numa produtora de vídeos. Fazia muito comercial para a agência. Então, lembro que tinha uma agência que gostava muito desse tipo de efeito. Falava, Cidi, coloca um Strobelzinho aí. Tinha o Marcelinho, que era o cara da agência publicitária. Cidi, coloca um Strobelzinho. Ele adorava o efeitinho. Coloca um efeitinho. Vamos colocar um efeitinho. Um efeitinho. Então, o Strobel, ele fica esse piscante aqui. Ok? Pode escolher aqui uma cor diferente de Strobel. Vamos trocar aqui uma cor, digamos, amarela. Vamos ver se ele troca. Ó. Ficou uma cor mais clara. É isso aí que faz. Apenas isso, tá? Ó. Tava transparente. Deixa eu deixar na coxa. Aqui, ó. Agora sim vai ficar a cor que você escolhe aqui. Quero um Strobel para azul. Ó. Então, a piscante vai ficar no azul. Ok? Então, é isso aí que faz o efeito Strobel. E aí, nós temos esse textura aqui, ó. Textura. Então, aqui você escolhe, ó lá, ó. Você consegue ver ali, ó. Light Direção. Olha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a textura. Ok? E digamos, vou fazer aqui uma fusão Center Texture. Agora, deixa eu ver se ele vai modificar aqui. Com camada vídeo 2. Nós não temos nada. Não temos nada. Center Texture. Center Texture. Deixa eu ver onde é que tá aqui, cara. Tá bem pesado. Mas ele dá uma desfocada no centro aqui. Talvez pra você consiga perceber. Vídeo 1. Vamos ver se agora vai dar diferença. Ó. Agora deu, ó. É isso que ele faz, tá vendo? Apenas isso. E o último. Treasel. Treasel. Que faz esse efeito aqui, ó. Efeito preto e branco. Na cena. Que eu acho bem legalzinho, ó. Então, tu pega tua cena e ele parece que fica um desenho animado. Ok? Então, é isso aí. Esses são os efeitos, os filtros de estilização de estilos. Aqui dentro do nosso Adobe Premiere CC 2017. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.